E hoje eu tô aqui no Espaço Sala, uma loja de revestimentos que tem uma gama enorme de materiais, mas a gente vai falar sobre algo bem específico aqui nesse momento, que é o papel de parede. Tô aqui com a Carol, que é funcionária da loja, que tem bastante conhecimento na área e tem algumas dúvidas que a maioria das pessoas pergunta. Primeiras delas, assim, que eu acho que eu poderia pontuar pra você, é padronagem de papel, se tem algum tipo de padronagem, como utilizar o papel, né, e como que eu posso limpar ou fazer a manutenção desse tipo de produto. Tá, sobre padronagem de papel, ele é bem diversificado, tanto que aqui na loja a gente tem até um guia pra gente conseguir procurar, né, dentro dos bucos geométricos, os que tem folhas, os que são de linho, então o papel, ele é muito versátil nesse sentido, sabe, Felipe? Você consegue vários tipos de figuras nele. Ou seja, né, olhando aqui esse daqui, que é um book, pra quem tá vendo aí, o book são essas revistas, esse material, né, de demonstruário grande aqui. E hoje tem muitas padronagens, né, Carol? Você falou, então, digamos, de desenho de quarto de criança? Exatamente, a gente tem os books infantis, a gente tem os books com mais folhagem, a gente tem aqui um exemplo que é o book de mica, que é um material composto de pedra, né? Exatamente, bem legal. E a gente também consegue personalizar. Então, fora os books que vêm prontos dos fornecedores, existe a possibilidade de você fazer o desenho do jeito que você quiser, impressa em papel e aplicado em parede. Nossa, que incrível isso, né? Bem legal, né? E uma coisa legal também que eu queria perguntar pra você aí, em relação ao uso do papel, é, por exemplo, é muito fácil a aplicação desse material, desse produto, né? Sim, com certeza, é bem rápida a aplicação e uma hora, poucas horas você resolve um ambiente inteiro. E uma dúvida que é muito de todos aí, muitas pessoas que não são da área também, é, puxa, eu vou pegar na minha casa, vou pegar um quarto, como é que eu calculo? Eu pego um metro quadrado, vai ser 20 metros quadrados e tal, como que é feito o cálculo desse tipo de material? Tá, os books, eles são vendidos por rolo, então o que a gente precisa saber, o lojista precisa saber na hora, né, da venda, é altura e largura da parede. Então, não, a gente não precisa pra esses books prontos da metragem quadrada. A gente precisa da altura e da largura pra calcular quantos rolos vão em cada parede. E é legal observar isso que a Carol falou, porque é o seguinte, né, nós temos uma parede, então, vamos supor que é uma parede de 4 metros por 2,60. Esse aqui é um papel de parede que ele tem um desenho. Quando a gente tá combinando rolo, rolo tem uma dimensão, ele vai ter que encaixar exatamente um desenho no outro. Então, tem materiais, tem rolos, digamos, de papéis que você acaba perdendo um pouco mais do material, outros, quando é um material liso, como esse aqui, que vai imitar um linho, né, Carol? Já você não perde tanto do material, certo? Exatamente, exatamente. Manutenção desse material, como que é feito? Limpeza, manutenção? É bem simples, nenhum papel é lavável, então, jamais jogar água. Suficiente é você passar um paninho úmido em cima dele, sem nenhum produto mesmo, e isso já faz a higienização do material. Fácil, fácil. Bem fácil. Outra coisa legal, e eu queria pontuar aí, em relação ao que a gente tem visto de mercado, né? Então, hoje, é um material que está muito forte há bastante tempo, por ser prático, rápido a colocação, fácil, e por ter uma gama imensa, né, de tipologias que ele vai representar, né? Então, seja um tecido, seja uma pedra, seja uma planta. Então, para você que está aí conhecendo e vendo um pouco desse material, pode ir sem medo, porque antigamente as pessoas usavam papel de parede com aquela cola quase que de sapateiro, né? Então, a pessoa tinha medo de arrancar o papel, arrancar quase o rejunto da parede lá. E hoje mudou, né? Hoje é uma cola à base d'água, é tudo mais fácil. Exatamente, é muito mais fácil, às vezes, o cliente fazer uma troca, passou muitos anos com aquele papel, quer aplicar outro, é bem facinho de fazer a retirada. Ou seja, o que vale é a criatividade. Aproveitem, aproveitem, porque realmente é um material que tem muitas possibilidades aí, e tenho certeza que o difícil, que é a coisa mais difícil só, é escolher com o cliente aqui o material, não é isso? Com toda certeza, é muito difícil. Então, gente, usem e abusem de papel de parede. Fiquem ligados aí, a gente vai se ver em breve, em novos capítulos, novos episódios do Europlus, sempre trazendo novidade e muito conteúdo para vocês. Fiquem ligados aí, a gente vai se ver em breve,